Bandeira Vermelha, e agora? Calma, eu não estou aqui falando da bandeira de nenhum time não, do São Paulo, do Internacional, da China e muito menos de nenhum partido. Eu estou aqui falando da mudança implementada pela ANEL. A ANEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica que decidiu que dessa semana que a conta de luz em dezembro virá com uma cobrança extra, a tarifa mais alta, a chamada Bandeira Vermelha 2. A agência destaca os baixos níveis dos reservatórios e o custo mais alto para gerar energia elétrica e continuar mantendo a população assistida. O que surpreendeu o mercado, ou seja, todo mundo, é que a orientação anterior da própria ANEL é de que essa cobrança passaria a ocorrer somente em janeiro de 2021. E a pergunta que fica é, e agora, Gui? E a inflação? E os juros? Vão subir? Bom, existem dois pontos que essa decisão impacta. Vamos falar do primeiro. Em primeiro lugar, no Focus, o boletim do Banco Central que traz a expectativa média do mercado para indicador como IPCA, que é nosso índice oficial de inflação, a Selic, que é a nossa taxa de juros, e o PIB, que representa a nossa atividade, e outros vários indicadores, a gente deve enxergar uma alta na expectativa de inflação de 2020, com a expectativa indo próximo a 4,30% ao ano. Pouco acima da meta do Banco Central para 2020, mas bem dentro da margem, que é de 1,5% para mais, ou para menos dos 4%. Porém, o que é muito importante, devemos ver uma queda na expectativa de inflação para o ano de 2021. Isso porque a bandeira vermelha 2 é a cobrança mais alta pela tarifa de energia elétrica. Sendo assim, só resta espaço para manutenção ou queda no ano de 2021. Portanto, os analistas devem retirar de suas projeções de inflação para o ano de 2021, altas tão fortes no IPCA que reduziria a expectativa de inflação para o ano de 2021. E lembre-se, as taxas de juros hoje não visam controlar a inflação de 2020, e sim a de 2021, e um pouco com o olho na de 2022. Por isso, olhando puramente os números, a chance de as taxas de juros aumentarem tão cedo com essa nova decisão da ANEL diminuem e não aumentam como alguns dizem por aí. Mas precisamos também ficar atentos ao ponto 2. O mercado pode ficar com o sentimento de que esse movimento foi uma artimanha para reduzir o IPCA do ano que vem. Mas por que fariam isso? Existem preocupações com uma possível pressão inflacionária no ano que vem. E uma redução de até 0,45% no IPCA, que pode ser gerada por essa alteração de bandeira agora, calharia bem para ajudar a conter essa pressão. Mas essa, digamos artimanha, poderia gerar uma desconfiança dos investidores quanto às reais razões para essa alteração. Será que o governo está com muito medo da inflação do ano que vem? A ideia foi facilitar o trabalho para o Banco Central no ano de 2021? Bom, por enquanto nenhum temor foi levantado. E também nenhum grande alívio. Mas o mercado deve se decidir nas próximas semanas o que será mais provável. Um alívio nos juros por conta da expectativa menor de inflação ou uma alta por conta de uma possível pressão inflacionária? Em meu meio de opinião, as próximas semanas serão de alívio. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Um abraço! E aí